O PUBG... Sim, o PUBG tá tendo a D de novo. Mas é que sempre que sai temporada nova tem a D de PUBG na Twitch. Só que... Lá sei eu... A última vez que eu tentei jogar PUBG já tem mais de 5 anos. Só tinha bot, velho. O jogo já é morto faz décadas, já. O PUBG só havia duplo medo de cheat, né? Eu nunca resolviro, então... Tomou conta, morreu o jogo. Nada muito novo. Eu jurei que tu ia chegar e falar Nossa, eu cheguei na live do Pagan e ele trocou pra criancinha. É, dá uma... Pisada na porta. Não, eu troquei de personagem, porque o O Fiaka disse que tava sem som, mas... Eu tô com o bug que o jogo não sai música. Tipo, só se virei otário. Isso que dá jogar jogo no Beto. Meu Deus, eu fui humilhado. Ainda bem que o Resident 4 não precisava fazer o Gacha completo lá. Porque o Gacha, meu Deus... De uma vez que eu tentei, eu fiquei uma hora pra conseguir. Eu tive recompensa. Meu Deus do céu, olha a surra. Uh, três bãozinhos. Aí o pai ficou feliz. Heitado! Isso é um filho confeso. Uh, é um monte... Ah, o corpo tá do céu.